Em apenas um dia, mais de um milhão de visualizações no YouTube A Anitta, que perdeu mais de 200 mil seguidores em menos de duas horas por causa de um filme Estamos falando do novo clipe da cantora Anitta, intitulado de Aceita Ao som dos tambores do candomblé, o clipe se inicia Nesse momento do vídeo aparece um pastor pregando a palavra e Anitta não aparece Depois vemos uma igreja católica e Anitta não aparece em cena Só depois ela vai aparecer em uma religião de matriz africana conhecida como candomblé Juntamente com seu pai e mãe de Sam Em uma interpretação a grosso modo, parece que Anitta está usando todos os recursos visuais desse vídeo Para falar o seguinte Olha, existem muitas e muitas religiões, mas eu fiz a minha escolha Aceitem, eu tomei a minha decisão de fé E devemos, claro, respeitar a fé de todas as pessoas Por mais que a religião de fulano vá contra a minha fé, vá contra a Bíblia Devemos, claro, respeitar, não é? Mas eu quero aqui nesse vídeo, meu irmão, estar reagindo com vocês A explicação que Anitta deu para a sua canção Porque eu sei que tem muita gente que pensa exatamente isso aqui Olha só a explicação dela Eu acredito que as religiões são rios que desembocam no mesmo lugar Deus, a inteligência suprema Olha, é exatamente isso aqui que o diabo quer que você pense Ou seja, todos os caminhos levam a Deus Não se preocupe se você está em um caminho largo que permite tudo Não se preocupe se você está em uma religião que defende coisas até mesmo antiéticas Não se preocupe E eu não quero aqui nesse vídeo citar o nome de nenhuma religião Mas o que eu posso pregar para você é Nem todo caminho leva a Deus E isso é o que a Bíblia diz Aqui em Provérbios 14, versículo 12, está escrito Há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem Mas quem o segue acabará encontrando a morte É o que a palavra de Deus fala Em João 14, versículo 6, está escrito que sou o único caminho para Deus E esse caminho é Jesus Respondeu Jesus Eu sou o caminho No singular A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Aqui ela continua falando Eu não acredito no céu e no inferno Não acredito no diabo Bem, cada pessoa é livre para acreditar no que bem entender Cada pessoa é livre até para inventar uma crença No que ele bem entender Mas o que eu quero falar para você que está aqui me assistindo É o seguinte, olha Meu amigo, não vá nessa historinha não Não vá nessa crença que estão popularizando por aí não Porque você vai quebrar o seu carro Segundo a palavra de Deus Há um lugar de bonança Mas também há um lugar de sofrimento Há céu e há inferno Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 Está escrito que há um caminho apertado e um caminho largo Há um caminho que permite tudo E é um caminho apertadinho Há um caminho cujo destino é o sofrimento Mas também há um caminho cujo destino eterno é a bênção É o paraíso Não deixe o diabo contaminar sua mente com isso, meu irmão Meu novo clipe traz imagens de vários tipos de crenças Tenho uma paixão profunda por diferentes manifestações da fé Diferentes formas de me conectar com o Espírito Em nenhuma delas sinto que quando morremos Seremos punidos e julgados Mas isso é o que você pensa, viu Anitta? Isso é o que você pensa e você tem total liberdade de pensar O que você quiser Sinto que vamos para onde esteja vibrando a mesma frequência que o meu Espírito E aqui nessa vida, meu compromisso comigo mesma é vibrar Na mesma frequência de maior luz que eu consegui Bem pessoal, muitas pessoas pensam exatamente isso aqui E eu no passado pensava algo muito parecido Ou seja, eu posso continuar no mundo do ocultismo Vivendo a minha vida como eu bem quero Que quando eu morrer, eu serei direcionado para a luz Eu pensava isso Não, eu não estou fazendo nada de mal É a minha crença, é a minha fé Eu desenvolvi a minha crença particular sobre Deus Sobre o mundo espiritual Que quando eu morrer, eu vou ser salvo Não vai haver condenação alguma para mim Meu irmão, mas a palavra de Deus me fez pensar diferente Segundo a Bíblia, só não há condenação para quem está em Cristo Jesus Está escrito, aquele que não vive mais segundo a carne Não tem mais condenação para ele Porque essa pessoa agora foi salva Essa pessoa agora foi transformada Está escrito, aquele que deixou tudo Aquele que abandonou tudo É uma nova criatura O Espírito de Deus agora passa a habitar em você E você é impulsionado a pregar isso É por isso que eu estou pregando para você É porque eu conheci a verdade Não é intolerância religiosa, não O verdadeiro cristão não odeia quem é do candomblé Quem é da macumba Quem é da feitiçaria Não, pelo contrário Nós experimentamos uma fonte viva Aleluia E essa fonte de amor Essa fonte de paz Nos leva a pregar A minha oração é que Anitta e tantas outras pessoas Conheçam essa mesma fonte Como ela mesma fala E eu li aqui para vocês Ela gosta do catolicismo Ela gosta de músicas gospel Ela gosta do candomblé Anitta, experimente Jesus de verdade E eu tenho certeza que a sua mente vai ser totalmente mudada E sim, há punição para o pecado Há punição para quem vive uma vida devassa Há punição para quem vive uma vida, sabe? Uma vida aberta a todos os tipos de pecado Há punição Mas também há galardão Há também vida Há céu Há um paraíso Aleluia E Jesus disse, olha Não se turbe o vosso coração Crer dizem Deus, mas também crer dizem mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu nem tinha pregado Eu vou para o pai E vou preparar lugar E quando eu preparar Eu vou voltar E vou levar vocês para que Onde eu esteja Vocês estejam também E onde é que Jesus está? Jesus está na presença do pai Jesus está na glória Meu irmão E é para lá que Jesus quer te levar Aleluia Mude a sua filosofia A sua filosofia que é contra a Bíblia Mude de mente Eu tenho certeza que você vai viver uma nova jornada Uma nova vida Que ninguém e nem nada pode explicar Algo inexplicável E o meu convite para você hoje é Conheça Jesus E você vai viver uma nova história Amém? E no finalzinho desse vídeo Eu quero estar apresentando para todo mundo Uma forma de você estar fazendo uma renda extra De uma forma totalmente honesta e segura No mercado digital Eu estive conhecendo a empresa do meu irmão Tom Dimas Em São Paulo E pude confirmar que é tudo muito seguro Muito ético Muito honesto E vai te ajudar sim A fazer uma renda extra Usando apenas o seu celular Se você quiser tirar suas dúvidas Acesse o WhatsApp do primeiro comentário Tá bom? Você vai falar diretamente com o Tom Dimas E ele vai te presentear logo com quatro aulas Que vão te ajudar a dar os primeiros passos Tá bom? Se você vem orando aí Pedindo uma porta aberta Quem sabe Essa oportunidade não é uma porta aberta de Deus Para te abençoar na área financeira Tá bom? Entre em contato E até amanhã Nesse mesmo horário No nome de Jesus